Não, é que esta gente também não dá uma filma aqui Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Jack, Jack, close it down straight to the guy Close it down and keep it one way or the other Kill the passing angle, then tackle Run! 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 Vamos lá, vamos lá. Marcos, in the middle. That ball against him, you better get on his first touch, Andrew. Michael, stay in this gap, towards me, come to the center. Saints, stay high with the last guy. Let's go, Andrew. Let's go, Andrew. Let's go. There's two people open to the bar. Come here. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Number one. One more. Alexander. Número 7 Número 7 Número 7 3 guys going to the ball, 1 guy wide open, right in front of our own goal. Stop ball watching. 6 yards, bud. Watch. Be simple, watch where you are. Go, 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 go back. Go, 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 go. You say, check 2, that was limit at that. Check 2, they'll move away. Come on, come on. Come on. We have the ball. Let's go. Hey, hey. How do you grab the ball? I'm going to get the ball. I'm going to get the ball. Come on, get the ball. Get there, Alex. So, the push up. There you go, there you go. Come on, guys. There you go, Alex. There you go, Alex. There you go, guys. Come on. Come on, guys. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?